Já chegamos no Dia dos Pais, pois é, a data já movimenta o comércio de Rio Preto e o setor está otimista e projeta vendas maiores do que em 2019, antes da pandemia. Há três meses, esta loja de confecções começou a reforçar o estoque para atender a demanda do Dia dos Pais. Além disso, o gerente conta que reduziu a margem de lucro para manter os preços mais baixos e assim atrair os clientes. Devido a muita falta de matéria-prima, as indústrias aumentaram um pouco os preços, mas nós mexemos na nossa margem de lucro e estamos tentando manter os nossos preços de anos anteriores, até para segurar o nosso cliente. Tudo indica que a estratégia esteja funcionando. Há pelo menos uma semana, a loja tem recebido clientes em busca de presentes para os pais. Nós já sentimos um aquecimento na venda, parece que a economia está reagindo, sim. Quem também está apostando em promoções para a data comemorativa é o Nivaldo. Além dos descontos tradicionais, ele está criando kits de produtos masculinos com preços mais em conta. A loja está preparada para o Dia dos Pais, temos estratégias, temos bastante promoções, temos kits que estamos preparando para o Dia dos Pais. E todo esse otimismo tem explicação. O comerciante conta que as datas comemorativas do primeiro semestre movimentaram a loja. Dia dos Namorados e Dia das Mães teve um movimento bastante interessante, né? Bastante interessante e a nossa ideia para o Dia dos Pais é que também vai ser muito positivo as vendas dessa data. Como nesta data, em 2019, as lojas enfrentavam duras restrições que tornaram o cenário atípico. Os comerciantes estão se baseando nas vendas realizadas para o Dia dos Pais em 2019 e estimam um aumento de 5% no faturamento este ano. Além disso, o ticket médio, que é o valor que cada consumidor deve gastar com o presente, está estimado em R$ 140,00, que é o maior valor dos últimos três anos. Os presentes dos pais, antigamente que eram valores menores, já estão começando a agregar valor e o consumidor, o filho ou a mulher, está presenteando o pai melhor este ano, com certeza. É o que os pais esperam. O papai aqui está esperando o presente, viu filho? Não esquece não.